Você tá buchuda, tem que atender, senão nasce um 3 só, né? Tem que lá atender, senão nasce um 3 só, tá? Porque ela tá buchuda. Deixa eu falar pra você da Bonsinho, tá? Atenção você para tudo que você tá fazendo aqui agora, tá? A gente tá vivendo um momento de incerteza, daqui a pouco vai ter mudança, né? O governo que entra, que sai e vai, daí vai, as coisas, né? Economia, gasolina que sobe, desce, baixa. O que você precisa desse momento? Tranquilidade. Com tranquilidade você pensa, toma as melhores atitudes, né? Daí então, tá prestando de dinheiro, tô enrolando isso aqui tudinho pra dizer, tá prestando de dinheiro, aqui ó, liga pra Bonsinho, quer reformar a casa, quer dar uma pintura, aquela pessoa tá vindo do interior, pra deixar a casa bonitinha, né? Bem arrumadazinha, arreitar o, né? Quer arrumar a casa? Entra, liga pra esse número. Quer ajudar um filho que tá desempregado? Quer montar um negócio pro neto? Quer fazer aquela cirurgia urgente? Quer fazer aquele implante dentário, né? Tá sorrindo assim, depois eu faço, né? Não, não, eu vou fazer uma fácil, empurrando pra frente aí. Quer dinheiro pra resolver sua vida? Entre em contato com a Bonsinho agora. 0800 591 0124, tá? Você é aposentado, pensionista do INSS, recebe seu benefício através das loas. BPC, aquela aposentadoria aqui, não recebe décimo terceiro, tá? Pode entrar em contato, você é agora. Deixa eu fazer uma simulação aqui, simulation, please. Ok, uma simulação. Você ganha um salário mínimo, você tem direito até 16.900. Vai lá, entra em contato com a Bonsim, faz essa simulação lá, você mesmo direto com lá. Daí você vai falar do seu caso, quanto é que ganha, manda contra-cheque, daí vai, tá? Ó, tem agora uma força-tarefa pra reduzir juros, tá? A maior redução de juros dos últimos tempos agora na Bonsim. Eu tenho uma força-tarefa com mais de 300 pessoas, pras primeiras 300 pessoas que entrarem em contato aqui agora, vai ser bem atendido pelo 0800-591-0124. Pode apontar a câmera no QR Codezinho, tá aqui? Ó, Júlio, peço contigo, Júlio. É, tá aqui no QR Code, é, entra em contato no QR Code, ou então vai no 0800-591-0124, ó. Dinheiro tem que estar onde? No bolso. Não é isso. Emplacar o carro, você não pode ver uma cone, uma blitz. Eita, moleque, tá aqui, vão me prender. Placa o carro. Dinheiro é pra dar tranquilidade, né? 0800-591-0124. Vamos aqui agora, Júlio. Pra quem mandou os retratos...